Bem-vindos a mais um Foot Draft. Galera, hoje vamos fazer aqui um Foot Draft Desafio. Mas como assim, Lucas? Como assim o Foot Draft Desafio? Tu faz toda a vida desafio. É, eu sei. Mas hoje é um desafio mesmo. Seguinte, vocês já viram no título, é Foot Draft Tots dos 5 estrelas de finta. Se você não sabe, nas cartinhas tem os jogadores que tem estrelas de finta. Tem uns que são muito habilidosos, por isso eles tem 5 estrelas. E tem alguns que são meio perda de pau e só tem 1 estrela. Por exemplo, o Neymar tem 5 estrelas e é por isso que você consegue driblar muito bem com ele no FIFA. Então o nosso objetivo é pegar os jogadores que tem mais estrelas. Caso venha Tots, a gente pode optar pelo Tots. Mas caso não venha, tem que focar nas estrelas de fintas. E agora um recado muito sério. Olha bem aqui pra mim. Olha aqui, mano. Seguinte, eu soltei um Foot Draft da galera ontem. Vocês gostam muito dessa série. O que acontece é que o YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo. Então se você não assistiu, depois que você terminar esse vídeo, vai lá, assista e deixa o like. Se você já assistiu, vai lá e comenta alguma coisa. Ou então deixa o like se você não deixou. Mas vamos lá porque o YouTube tá bugadão, beleza? Eu deixei lá o vídeo, fiz top pra vocês, vocês curtem pra caramba. Só vão lá e deixa um likezinho e assistam. Outra coisa que é muito importante é a missão do Sport TV. Não acabou ainda, falta pouco pra acabar. Falta muito pouco. Mas como não acabou, vocês têm que invadir, continuar invadindo, na verdade, né? Os perfis do Sport TV e deixar a hashtag SouLucas na Copa. Vamos, gente? Vamos que falta pouco pra acabar e quem sabe a gente vai pra Rússia. E eu, tendo lá no final da Rússia, vou fazer um videozão top pra vocês. Chega de falar, meu Deus, eu falo muito. Agora vamos fazer esse Foot Draft topzera. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e bora. Vamos pegar a tática, eu vou pegar 4-5-1, porque eu preciso de bastante meio campo ali, que eu sou ruim na defesa. Capitães, não temos nenhum totz aqui. Vamos ver quem tem mais finta aqui, galera. O Rames tem 4 estrelas, vocês estão vendo aí. Temos aqui o Silva com 4 estrelas, o Zil com 4, o Hazard tem 4 também. E o Ericsson tem 4. Incrivelmente, todos têm 4 estrelas. Olha a coincidência. Por isso a gente pode escolher e vamos pegar o menino Hazard. Já vamos pular aqui pra meio campo direito. Ainda espera um totz, hein? Vai, manda aí, manda aí agora. Hum, não tô gostando disso, hein, gente? Tá vindo cartinhas normais demais. Esse cara tem 4 estrelas, 3, 3, o Candreva, o Quaresma. Oh, o Quaresma é driblador pra caramba, é verdade. Vai ter que ser ele. O Quaresma de Portugal é mito. Ele é mito demais e vai entrar no nosso time. Vou pegar goleiro agora. Nunca pego goleiro de terceiro, hein? Foi uma inovação aqui. De Gea, eu gostei desse De Gea. O goleiro, gente, também tem fintas, né? Vocês acham que não tem, mas tem goleiro que é habilidoso. Olha só, o Navas é um perna de pau. O Leno também, o Rufieiro também, o Rano Novich também. Todos eles são perna de paz aqui, né? Por isso que eu vou pegar o De Gea, porque eu posso escolher. Empatou. Gente, é o seguinte. Até que estão habilidosos, né? Mas a gente quer totz. É isso que a gente quer, é isso que eu... Tá bom, Coutinho. Espero que o Coutinho seja o cara com mais fintas aqui. Por favor, ia em 4 estrelas. O Kimmich tem 3. O Valencia tem 3. O Lopes tem 1. É, eu não acredito, Coutinho. Eu vou te escolher, meu filho. Vem pra cá, Coutinho. Vem pra cá, Coutinho. E o Brasil tenha vencido, porque... Essa Copa do Mundo tá difícil, tá maluca? Outro reserva. Um banco. Toppen. Mais ou menos. Ó, aqui foi bem cagado tirando a Samoa. Espero que ele seja o cara com mais fintas. Hum, esse francês, hein? Opa, a Samoa empatou com ele com 4. Jung. Esse cara também tem 4. Então, beleza. Empatou aqui como empatou. Vamos pegar a Samoa, que é a melhor deles, né, gente? Não tem por que pegar o pior. E mais um banco. Manda totz. Manda totz. Não! Não mandou totz. Aí ele resolveu mandar o totz. Do mito, dos mitos. O papai Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele tem 5 estrelas. Vamos ver. 4, Grisvan. 4, Bale. O Ibra tem 4. O Marcelo tem 4. E o papai Cris tem 5 estrelas. Papai Cris, vem pra cá. Mano, eu adorei esse Cristiano Ronaldo. Mas agora eu preciso pegar a gente do time titular. E pode mandar aquele Marcelo de novo aqui. Pode mandar. Pode mandar. Não mandou. Temos Alonso. Tem 3 estrelas. Layun tem 3. O Darmia tem 3. O cara com nome super estranho, que eu nem vou falar, tem 3. O Gaia tem 2. Então empatou aqui com 3, 4 jogadores. Vou pegar o Alonso, né gente? Vou pegar o melhor. Se esse time não sair dribando todo mundo, eu não sei o que vai ser. Olha, só o cara habilidoso. Vamos ver aqui. Valência, 3. Daniel Alves, 3. Isso aqui é 2. Meio cagado. 3, 2. Então empatou 3 aqui. Vamos pegar o Valência, que eu acho ele melhor que o Daniel Alves. E agora o meio campo central. Tem que ser um cara que cascuda. Que bate pra caramba. Não esses caras aí, né? Por favor. Olha, gente. O que veio aqui? O cara com over mais alto é o 78. Vamos ver quem é o mais habilidoso. Esse cara tem 3 estrelas, 2 estrelas, 2 estrelas, 3 estrelas, 3 estrelas. Então tivemos um empate com 3 estrelas. Vamos ver o cara aqui. Esse de over mais alto tem 2. Esse também. Os caras de over mais alto tem estrelas menores, né? Bizarro. O Alan, eu acho que tem 3. Então vamos pegar o Alan aqui. Eu acho que o banco tá assim. Tá mais mitoso o banco, né? Porque o banco às vezes mita. Olha aí, ó. Miller. Falei pra vocês. O banco é mito, rapaz. Miller. Tem só 3 estrelas, Miller. Bela Arábia já te passou, Miller. Meu Deus do céu, Miller. Temos aqui o Son também. Caraca, o Son também cita bem pra caramba de perna ruim, hein? O Klein tem 3 estrelas. O Reina é perna de pau porque é goleiro. E esse cara aqui tem 3, já vi, o Miller. Então entre Bela Arábia e Son, vamos pegar o menino Son. Ainda tô esperando um Tots. Não veio nenhum Tots. E não tá vindo Tots. Eu acho que foi desativado pra esse vídeo e eu não sei. Carroll. Tem só 2 estrelas. O Lopes, 3 estrelas. Olha só esse lateral da Alemanha. É habilidoso pra caramba. 4 estrelas, o Miller a gente já viu. Inclusive eu tenho que escolher ele. O Wazer. Vamos pegar goleiro, mano. Eu vou pular pro goleiro aqui porque eu tô ficando louco. Eu quero o Tots, senão tá vindo. Não tá vindo, não tem jeito. Foi realmente desativado? Existe essa opção, e aí? É, não tá vindo aqui. Acerra uma estrela. Aqui é tudo uma, né, gente? Goleiro aqui, ó. É, se existe algum goleiro com mais uma estrela de finta e você conhece, bota aqui no comentário o nome do cara que eu quero conhecer esse cara aí. Vou pegar o Loris, óbvio. Vamos ver atacante, vai. Aqui pode imitar bonito, e aí? Aqui pode imitar bonito. Tá, tipo assim. Só manda o card especial, mas é tudo cocô. Peterson, 2 estrelas. 2 estrelas do Hevel, Lopes, 3 estrelas. Então ficou entre o Mata e o Lopes. Vamos pegar o Lopes, né? Tem 3 estrelas, então vai ser você mesmo, Lopes. Ah, gente. Tô ficando desanimado, hein? Tô ficando triste. Realmente os Tots não existem nesse draft. Vamos continuar a nossa vida aqui, né? Porque a gente não precisa deles. Aqui todo mundo, 2 estrelas, mano. Os zagueirão tudo duro. Os caras não conseguem dar uma pedalada. Vamos pegar aqui o Christensen, hein? Porque a gente tem bastante jogador da Premier League, então é bom cuidar um pouquinho do trozamento. Vamos lá. Ah, moleque, mandou Aspilicueta. Vamos ver. Perim, 2 estrelas. Ah, e vai dizer que o Coluca tem 3 estrelas vai ser mais habilidoso que o Aspilicueta. Já tô vendo isso. Lique 2 estrelas no Sash. Meu Deus, um milagre aconteceu. A EA não me trollou. Aspilicueta também tem 3 estrelas, ou seja, eu posso escolher ele, mano. Agora, voltamos para o banco. O banco onde vai me dar uma... Eu tô ficando indignado com isso. Será que realmente não vai vir nenhum Tots nesse draft? Isso é bizarro. Muito. Kaisara, 3. Kimishi, 3. 2 estrelas desse cara. 3, 3. Então só não podemos pegar aqui o tal do Perrin. Zagueirão. O Aurier, então. Wandami, 2. 2, 2, 2, 2. Nossa, o quadrado é habilidoso pra caramba. E realmente ele é ligeiro quadrado. E ele vai entrar aqui pro nosso time. Vamos lá. O que vai aparecer? Manda uma surpresa pra gente. Tá bom, eu não vou reclamar. Ribery. Caraca, Ribery é habilidoso pra caramba. Ele vai ter que entrar no nosso time. Opa, o Douglas Costa também. Mas entre Douglas Costa e Ribery. Vamos de Ribery. E eu queria o Kanté. Admito pra você porque nosso meio campo tá fraco. Inclusive eu vou pegar dois meio campo agora. Vamos ver o que vai vir aí. Olha. Ah! Até que enfim. O primeiro Tots. E eu posso escolher direto Tots. Vocês sabem. Esse é o desafio. Quando vem Tots eu posso optar ele. Vamos ver quanto. Ó, o Ramsey que também tem 3 estrelas, mano. Ramsey que entra pra cá aqui agora. E manda mais. Manda mais Tots. Manda mais Tots. Manda mais Tots. Vamos chorar junto, gente. Pratas. Não, Iei. Não. Quem é o Prata aqui que tem mais habilidade? Vamos ver. Danilo tem duas. Esse Costa tem três. O Adam tem três. 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 É, só o brasileiro que eu não posso escolher. Vamos pegar o Adam do Stoke City então, né? Bom, gente. Terminamos o nosso time titular. Só falta banco. Oh! Que cartinha maravilhosa essa do Mohamed Salah. E tem quatro estrelas. Só faltava o Isco tem mais. Não. Não, gente. Não. Aliviado por esse momento que não tem nenhum outro jogador aqui com mais estrelas que o Salah. Então ele vem pra cá. Duas cartinhas pra acabar. Vai. Manda mais um. Tots. Tá. Não mandou. Beleza. Alexandro. Perna ruim tem três. Olha o Balotelli, mano. Não sabia que o Balotelli tinha quatro estrelas de fintas. Inclusive o Alexandro falou perna ruim, né? Mas tava olhando fintas. O Insigne também é habilidoso. Oh! Aqui a galera toda habilidosa, mano. Podemos escolher entre esses três aqui, ó. Eu vou pegar o Insigne por causa do over, né? E agora é pra fechar, gente. Vamos acabar o draft. Vamos acabar o draft com o Cavani, Mbappé e Mané. Top. Gostei. Adriano, três. Cavani, três. Três. Opa, Mbappé é habilidosinho, hein? Mané também. Vamos pegar Mbappé então aqui. O Tartaruga Ninja. Bom, galera, então o nosso draft dos Tots com cinco estrelas de fintas tá aqui. Só tivemos o Hamsik de Tots e eu não sei por que aconteceu com os Tots que eles esconderam nesse draft. Porém, eu botei os caras que tem mais estrelas de fintas no time titular. Então tá aqui. Cristiano Ronaldo, ele tem cinco. O Quaresma, ele tem cinco também, tá no time titular. E aí, inclusive, eu improvisei o Salah aqui porque ele é bom demais, né? Tá aqui o Salah, o Hamsik é Tots. Temos também o Quadrado com cinco estrelas de fintas. E o Ribeiric também tem cinco. Temos Alonso, Aspilicueta, Eriksen, o Valencia e no gol o De Rea. Mas vamos ver quantos pontos esse time aqui faz. E tá aqui o resumo draft. O CR7, Salah e De Rea são os destaques. Um, cinco, oito. Foi muito baixo por causa do entrosamento. 69. 89 de classificação foi alto. Agora, vamos ver se esse time aqui vai render no jogo. E por favor, me dá a sorte que nos últimos jogos eu tenho chutado pra caramba e a bola não tem entrado. Vamos assistir agora. Pera aí, o que é isso? Olha o time do cara. A gente não tá no modo Copa do Mundo. O cara que tá com dois icons no ataque. É muito azar, né? Olha só a defesa dele. É tudo de... Meu Deus. Tem até o Diego Costa na lateral direita que provavelmente vai jogar muito... Meu Deus. O que que aconteceu? Eu tô perdido, gente. Tô perdido. Eu vou meter esse time defensivo aqui. Mano. E vamos ver o que vai rolar. Mas, sinceramente, tô ferrado. Vamos. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O cara é muito mito. Meu Deus do céu. Abriu o placar pra gente. Agora que me quebra. O ataque do cara é tipo monstro. Olha aí. Ronaldo. Botou na velocidade. Não consigo pegar, mano. O goleiro salvou, mas não dá pra pegar na velocidade o Ronaldo e o ataque dele ali todo. Hum... Alonso deu um mole terrível. Vamos, time. Meu Deus. Que defesa do DG. Quaresma. Conseguiu passar pro Cristiano Ronaldo numa cagada. Sensacional. Cristiano Ronaldo. Vai, faz. Não, Cristiano. Dava pra ter feito. Ferrou, ferrou, ferrou. Agora não deu pra fazer nada, mano. Não deu pra fazer nada. Minha zaga ficou tipo que nem uma manha ali aberta pra ele, né? Vamos lá, Cristiano. Ganha essa pra gente. Cristiano Cacilhas. Vai, CR7. Entra aí. Que isso? Meu Deus do céu. O cara é muito mito. Muito mito mesmo. Vamos, vamos, Mbappé. Mbappé bate cruzado mesmo. Que defesa, mano. Que isso? Acabou. Um milagre aconteceu. E com esse time que a gente tá, a gente conseguiu vencer o cara com uma baita de uma seleção, mano. Vamos pro segundo jogo, porque a sorte tá demais. Bom, esse time também tá forte pra caramba, né? Vamos ver o que vai dar aí. Começou. A gente começou com a bola. Espero que a gente tenha a mesma sorte do jogo passado, que foi demais. Cristiano bateu. Bateu no meio agora, hein? Vamos, Quaresma. Capricha. Cristiano, vai. Cristiano, tenta. Vai no gol. Bugou. O goleiro encostou a bola. A bola sumiu, mano. Foi lá pro outro lado. Que isso? Agora a gente tem um mito na área, né? O Papai Cris. A bola vai pra ele. Olha o gol. Esse DG está bugado. Está claramente bugado. Mais uma bola pra ele. A bola procura ele. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que golaço. Que golaço. Meu Deus do céu. Papai Cris. Ele tá mitando muito na Copa do Mundo e aqui também. Quaresma. Que golaço. Meu Deus do céu. Que golaço do Quaresma. Galera. Seguinte. O nosso adversário desistiu. Estamos na terceira partida. Olha que beleza. Eu não acredito nisso. Com esse time todo zoado. Tá aí, galera. Segunda vitória. Vocês estão vendo 2x0. Ele desistiu mesmo. Bora pro terceiro jogo. Mano, o que que tá acontecendo que todo mundo hoje tá com o Icon pra caramba, o timão e eu não? Por que que meu draft foi tão cagado assim? Olha só isso aí, cara. O cara tá com o Ronaldo, o Ronaldinho e o Cristiano Ronaldo. Os 3 Ronaldos melhores da história de todos os tempos. E eu tô ferrado aqui, né? Começou a partida. Vamos se defender porque senão vai vir goleada. Esse time do cara aí. Se o cara jogar bem mesmo, a gente tá ferrado. Agora é Quaresma. Quaresma, mito. Tá jogando muito, mano. Golaço. Cara, vamos morrer desse FIFA. O cara fez um gol saindo do meio campo. Sempre acontece isso. Sempre. Vai, Cristiano Ronaldo. Quase. Vai, chuta daí mesmo. Quem foi que chutou? Nossa, Salah. Bateu muito mal. Vamos, CR7. Ah, foi pênalti. O cara botou o corpo inteiro na frente, mano. Quaresma. Faz Quaresma. Vamos, quem é? Quadrado. Ribéry. Faz Ribéry. Meu Deus, o Ribéry demorou 3 anos pra chutar uma bola. Por quê? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso. A gente dominando o jogo inteiro. Tomamos um gol no final. Mano, que tristeza. Os últimos drafts eu tô com muito azar nesse sentido de eu estar jogando melhor os jogos e perder por um pequeno detalhe. Ih, me deixa muito bravo isso. Sério, é muito frustrante. Bom, infelizmente, não conseguimos chegar na final. Faltou um joguinho. Esse joguinho aí, que eu já falei pra vocês, ainda tá por aqui, ó. Há um pouquinho a gente chegava na final. De qualquer forma, galera, espero que vocês tenham gostado desse draft aqui. Não se esqueçam de ir no canal e assistir o draft de ontem. Eu falei pra vocês que o YouTube não notificou. Então vão lá e assistam. Deixa um like também. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!